Olá meus amados brother, tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente, nós vamos fazer uma receitinha caseira para sua limpeza, isso aí para você limpar os seus vidros, nós vamos fazer um limpa-vidro caseiro, isso aí muito rápido e eficiente, com as mesmas propriedades dos outros fica idêntico, igual ao do mercado gente, ou até melhor tá? A gente vai botar uma quantidade aí exata vai ter aí um princípio ativo aí bem poderoso, vocês vão adorar gente! Então para isso se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dia no like comentem, compartilhem e sigam as nossas playlists, tem diversas coisas lá, vlog, achadinho, faça você mesmo cama posta, mesa posta, nosso canal agora tem diversas coisas gente, tudo num canal só, tá bom? Então, Marcos e Anjos, chega de mais conversa e mais de longa né? Vamos receitar! Então vamos lá para a nossa receitinha, então nós vamos precisar aqui para essa receita bicarbonato de sódio, vamos precisar de vinagre de álcool e também vamos precisar de detergente pode ser qualquer detergente, tá gente? De qualquer cor, álcool, pode ser o álcool 46, tá bom? Não serve também, o meu aqui é o 70%, 46 também é bom porque tem mais água né? Eu já até botei aqui, ó, 50ml de álcool para adiantar, mas nessa receita aqui a gente vai usar é 100ml de álcool depois eu vou colocar, eu vou até colocar aqui, ó, 50ml de álcool eu vou colocar mais mais 50ml, tá gente, ó mais 50ml, ó é porque essa minha xiquinha aqui é 50ml, tá gente? vocês vão ver que é bem fácil de se fazer e agora aqui vocês observam, ó, não posso esquecer nada botei numa vasilha aqui, água da torneira aí vou colocar, ó, 50ml de água misturar tudo aqui, gente, ó e agora eu vou colocar 50ml de vinagre vinagre de álcool tá? e vamos ver como é que, ó, rápido e fácil e agora vou colocar aqui vou pegar aqui, ó uma colher de chá tá? que eu acho pequenininho, tá gente? ó, essa daqui é grandona, essa daqui é menorzinha, ó tá vendo? vou botar aqui do lado, você vê essa aqui, ó essa é de sopa outra é de de chá ó, de bicarbonato ó, gente, como é que você vê, olha ó isso aqui é a prova que seu bicarbonato está agindo, tá? ó que maravilha, gente ó ele vai servir vai dar brilho vai dar vai deixar seu vidro aí limpinho isso aí vai você limpar várias superfícies isso aí vai limpar sua bancada olha excelente excelente, gente agora vou mexer aqui bem, ó até ele clarear, dissolver bastante gente, maravilha esse bicarbonato, hein? então é um princípio ativo excelente vai dar uma limpeza aí extraordinária, tá? o seu vidro é que ele reagiu assim por causa do vinagre, tá, gente? então vai ser vai ter um limpo a vidra aí excelente vocês vão ver vamos ver se eu faço um teste ali com vocês com o vidro vocês vão ver que maravilha e agora também vou colocar agora, ó vou usar essa colher mesmo uma colher de sopa de detergente, tá? vou encher aqui que eu tô gravando sozinho vai ser desse detergente aqui azul é até bom ficar uma corzinha ali e meio azul então vou encher aqui e vou vou tá colocando aqui pra vocês peraí então já coloquei aqui, ó uma colher de sopa, ó vou virar e agora vou mexer repara minha colherzinha, tá? eu separei essa colherzinha pra mexer o mesmo produto vou ficar mexendo aqui até dissolver tudo ó se vocês quiserem botar uma fragança aqui vocês podem colocar, tá? minha filhinha chegou aqui e tá mexendo já viu que eu tava gravando sozinho, ó vocês podem colocar uma fragança o detergente é ele é muito bom também tem um princípio ativo aí, ó de limpeza então vai também vai deixar o seu vidro bem limpinho tá bom, filho então tá pronto agora eu vou botar aqui num borrifadorzinho e vou fazer o teste aí minha filha vai pegar pega aí, filho o borrifador dá pra colocar assim um funil? tá gente, olha como é que rende ela faz uma leve espuminha vocês podem ver que vocês pegam a vez um limpa-vidro eu vou no mercado e faz uma espuminha mas é assim mesmo agora a gente vai tampar e vamos lá fazer o teste vou mostrar a vocês então, gente não sei se dá pra vocês verem aí, ó o vidro aqui da minha porta tá muito manchado aqui, ó vocês estão vendo, ó a minha filhinha tá virando acho que tá dando pra vocês verem acho que eu vou tirar o freste aqui pra ver peraí, filho não sei qual que vai ficar melhor com freste, sem freste pra vocês verem agora vai tá fazendo aqui a limpeza vai, filho aplica aí agora só vai passando o pano só o pano que vai limpar vai passando passa mais passa mais vai tá passando, ó sei se vocês já estão vendo, ó como é que deu o brilho olha, gente limpíssimo brilhando tirar o freste aqui pra vocês verem, ó tá limpinho segura aqui a câmera, filho que eu vou passar mais aqui não dá pause não deixa assim pra eles verem isso é assim espalhando em círculo, ó vê se não tá limpinho, filho tá, pai ó mostra aí essa parte aqui que a gente limpou pra eles, ó vocês verem como é que está super limpo, gente então tá aí, ó nosso limpa-vidro espero que vocês tenham gostado limpíssimo então, meus amados igual vocês viram aí tá vidro aí limpinho serve também pra vocês passar na superfície aí da sua bancada seu azulejo tá bom fica muito limpo mesmo aí se limpa-vidro mas serve pra limpar a superfície aí e tem esses produtos ativos, gente e a gente aqui feito caseiro a gente capricha, né vocês viram aí a reação aí do vinagre depois eu coloquei o bicarbonato chegou a ferver, né, gente vocês viram aí que não era mentira então, produto aí eficaz, excelente e compartilha esse vídeo, tá muita gente aí, às vezes pagando caro, né em certos lugares mesmo tem dinheiro pra comprar você pode fazer aí com esses produtos bastante limpa-vidro aí pra você limpar seu carro os vidros do seu carro tá bom então, pra isso aí peço que vocês se inscrevam no canal quem não é inscrito e compartilhe, gente peço muito que eu compartilhe e deixe o like pro YouTube recomendar mais e mais pra mais pessoas o YouTube recomendando pra mais e mais pessoas vai ter um alcance bom e vocês compartilhando vai estar ajudando o próximo tá bom deixe seu like e compartilhe, por favor e comente também pra interagir com a gente então, desejo aí que Deus abençoe a todos vocês com muita paz muita saúde todos nossos inscritos aqueles que não são inscritos que não vão vir tá bom fique com Jesus um abraço Deus abençoe abençoe